GAMEPLAYRJ Ele é uma skin do Atomic Blimp E cara É muito gigantesco Isso daí galera, a gente tá vendo aqui só por baixo Daqui a pouco eu vou voar pra gente ver ele lá por cima Daqui a pouco eu vou nada, agora Vou voar aqui pra gente ver ele por cima Espera Aqui Vambora Eu tenho só que tomar um pouco de cuidado Pra não passar por dentro Da parte que realmente é o Atomic Blimp Porque Ele desaparece quando acontece isso, olha aquilo ali Olha lá Troço aqui meio Cromadão, olha lá Pô, maneiro cara, fala sério, olha aí Felizmente Os hélices não rodam Mas olha isso, que maravilhoso Cara Muito maneiro galera Olha Muito maneiríssimo Vamos aqui pra frente dele Pra gente ver o boneco de frente Calma Vamos ver o boneco de frente aqui Daqui a pouco eu vou tentar cair em cima dele também Beleza Tá indo em direção ao mar aqui Que viagem Acho que já dá, já dá, será? Vamos ver Vamos ver aqui Ah, caramba, ainda não Vai pra trás, vai pra trás Caraca, o avião ali Olha o tamanho do avião em relação Olha o bagulho Olha o bagulho Coitadinho, mano, na moral Olha isso Muito maneiro Galera, olha lá E aparentemente agora E aparentemente agora ele vai voltar Ou não, né? Sei lá Vamos ver Tá muito maneiro Muito maneiro Demais Até Caraca, olha o bagulho Caraca, muito maneiro Vamos pra lá agora Deixa eu tentar Calma aí Deixa eu tentar Cair em cima dele aqui Se eu tenho que ligar o imortal também Fala isso, né? Olha aqui Godmode Ah, eu tenho que desligar o airbrake E ligar o Godmode Vamos ver se eu tô caindo certo Tá caindo certo aqui, ó Olha ele aí Muito maneiro, hein? Ah Pô, tava alto pra caralho Vou te falar, hein? Pshu Ó Hihihi Vai rodopiante Será que eu consigo ficar em pé? Eita, caralho Viagem Vai, vai Levanta, Franklin Levanta, 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 levanta Levantou Eita Tá meio bugado aqui, hein? Ó Caraca, que viagem, moleque Calma aí, cara Levanta aí Hihihi Caralho, que viagem completa isso aqui Ó Vou cair de novo Uaaaa Pua Eita, caralho Te ajudou a doar, hein? Ih, fudeu Agora vai capotar lá pra fora Ó Acabou ficando Caiu, caiu pra outro lado Caralho Caralho Zoado o bagulho, né? Mala sério Ai, ai, ai Que escuro Caralho Eita, porra Ai, ai Ah, ah Que delícia, cara Levanta, capeta Levanta aí, rapaz Tá bugado Tá bugado Caralho Tá, vamos sair Vamos acabar com essa desgreta aqui Calma aí Olha aqui, galera Olha o boneco aqui por trás Deixa eu andar pra cá Pra gente poder ver Esse buraco que tem aqui Só um buraco mesmo Não tem nada de mais Olha Muito lindo, cara Tá muito lindo isso aqui Né Bom, a gente já viu que não dá pra ficar em pé nele aqui Dá um ruim aqui Quando a gente tenta Né Mas olha isso Os detalhes também Tá muito legal isso aqui Tá muito interessante esse mod Infelizmente a gente não consegue ficar em pé em cima dele Pra poder dar uma brincada Infelizmente mesmo Né Mas tá muito legal, galera Muito legal Deixa eu desligar aqui o O bagulite Olha o avião ali Caralho Caralho Errou Errei aqui, cara Que absurdo Bem, galera Então é isso aí Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Dá o like Adiciona os favoritos, beleza? E se quiser Dá uma olhada lá no meu canal Que tá aqui na descrição também Falou? Então é isso aí Mais uma vez Muito obrigado por terem assistido, galera Valeu mesmo Até a próxima Tchau, tchau Tchau